Eu tenho aqui comigo, é sério, um pote, um vidro, um tubo contendo um feto de alho. Não tá acreditando, né? Então olha só. Olha só o que me chega no correio, galera. Cada coisa que me enviam. É muito louco. Bom, seguinte, isso aqui, obviamente, é um figuri. E eu vou mostrar pra vocês em detalhes. Sabe por quê? Porque esse figuro que me mandaram de presente foi o Mundo Gump que enviou. E é feito aqui no Brasil. Partiu pro review. Bem, tá aqui o nosso tubo com o nosso alien dentro do Mundo Gump. É um feto de alien. Tem uns papéis ali dentro do tubo. Esse tubo, ele não é de vidro, é um tubo de plástico que acaba sendo melhor. Olha, nossa, que sinistro, né? Já dá pra ver que é assustador que o Mundo Gump caprichou mesmo. Bom, o tubo tá aqui, mas vamos tirar essas coisas de dentro do tubo. E é rapidinho e eu já volto. Bom, tá aqui, veio o alien, o feto de alien. Muito sinistro. Veio também um rótulo pra colocar no tubo. E também aqui, ó, eu não vou dar spoiler. É um manual, só que é bem temático. Então eu não vou falar o que tá escrito aqui pra não perder a graça que é muito interessante. E tá aqui o nosso alien do Mundo Gump. Tá muito bem feito. Ele tem cerca de 19 centímetros pra você medir aqui. Só que tem uma coisa aqui, ó. Olha só que detalhe. Nossa, tá me incomodando a mão aqui. Essas coisas, essa gosma aqui. Caprichou muito. Até de tocar aqui, tá me dando nojo, né? De tão perfeito que tá o negócio. Olha só quanta gosma. E outra coisa que vocês podem ver aqui também, ó. Ele é bem detalhado. E ele dá realmente aquele aspecto de algo, de um corpo sendo deteriorado, ó. Deixa eu focar melhor a mãozinha aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó. Então eu acredito que quando colocar o líquido nele, ou no vidro, no tubo, né? Porque não é vidro. Ele vai ficar bem mais realista. Então, tipo, gostei demais mesmo. Caprichou. Eita, e agora sim. Maravilhoso, repugnante. Eu coloquei o líquido. O líquido que você... É o seguinte. Sabe aquele manual que eu falei que tem no começo? Sem dar spoiler. Ele é bem temático. Eu não vou explicar pra não perder a graça. Eu achei muito boa a ideia. Ele ensina o que você deve pôr de líquido. No meu caso, eu utilizei um pouquinho de chá e canela. Fervi, esperei a água esfriar, até misturei com uma água mais fria. E depois despejei aqui. E deu essa cara horrível aí, repugnante mesmo. E espero que todo mundo chegue aqui em casa agora. Olhe pra isso. E tinta a favor. Porque o mundo ganto realmente caprichou na figura. Bom, eu vou deixar a imagem rolando um pouquinho pra você admirar ou repugnar, quem sabe, né? Essa magnífica figura que o mundo ganto fez. Genial, adorei. Muito bacana. O Killing do mundo ganto manda muito bem. Aliás, vai vendo sua história. Tem uma criançada que veio soltar pipa na porta de casa aqui. Aqui é mato. Você já viu, né? Eu mostrei pra eles. Eu falei, olha o que eu achei no mato. O cara entrou em pânico. Tá muito bem feito. Muito realista. Eu vou deixar o link aqui do mundo ganto aqui pra vocês darem uma olhada. Nesse e outras coisas que ele faz lá também. Ele tem várias estátuas. Tudo relacionado a terror, tá? E se liga só. Lá no mundo ganto, o Killing faz as coisas meio que artesanal. Então, tipo, é uma coisa que tem uma tiragem bem limitada. Então, você acabou, não me xinga. Então, corre lá, quem tá interessado. Sabe o que eu tô pensando aqui? Na minha infância, né? Se eu chegasse na minha mãe e falasse, Mãe, eu quero um alien no vidro. Porque quem nunca quis ter um alien no vidro? Eu ia falar que eu sou louco, né? Aliás, conta aqui pra mim se você tem alguma coisa similar a isso aqui. Porque eu adorei o Killing, caprichou. E espero que vocês gostem também. Muito bacana, genial. Bom, galera, eu vou nessa. Um forte abraço. Eu não vou tocar aquela musiquinha do Arquivo X lá, ó. Porque senão vai tomar um strike no canal. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.